Música Muito boa noite a todos, Buruhim Abaim. Começamos, Muzat Hashem, mais um tópico espetacular com a ajuda de Akadosh Baruch Hu. Vamos lá, na verdade, esse tópico, meus queridos, é um tópico que eu não conheço ninguém que pode ser chamado de expert, craque, sabe tudo, sabe, tem leis que tem gente que sabe tudo. Antigamente, tinha um médico que ele cuidava de todo mundo, depois criaram especialidades na medicina. Por exemplo, tem um médico, o oftalmologista, que ele olha os olhos, tem gente que cuida do ouvido e garganta e vai cada um se especializando. Talvez daqui a pouco vai ter médico para o ouvido direito e para o ouvido esquerdo. Mas, tem pessoas que são, como se fala em hebraico, bekiim, experts em inglês, naquilo que eles sabem, naquele lugar, naquela região que eles cuidam do corpo. Em Allahá, Aleavdil, também tem a mesma coisa. Tem pessoas que são experts em tefilim, sabem tudo sobre mikveh, sobre kashrut. assunto, mas tem um assunto, meus queridos, que eu desconheço alguém que sabe tudo sobre esse assunto, sobre essa seção da vida da pessoa. Qual que é? É o seguinte. E, meus queridos, antes disso, para criar um pouco de expectativa também, o que seria de nós sem esse assunto? É incrível. É o assunto que talvez numa família ocupa mais tempo. É o assunto que é o maior custo econômico de uma família. Está ficando fácil já descobrir. Sabe que um dos termos que a gente usa no nosso dia a dia, e fica um pouquinho banalizado sem querer, é o termo que a gente costuma dizer, talmid haham. Na Torá, um sábio é um talmid haham. A expressão talmid haham by itself já é uma sabedoria. Explica o porquê. Olha que interessante. Imagine a gente olhar uma pessoa, que ele é um expert agora em todas as alachot. Pode perguntar para ele, alachot de Shabbat, ele responde, pidionaben, kashrut, nidam, mikve, alachot monetárias. É uma pessoa que tem os quatro tomos do Shulchan Aruch na mão, na palma da mão. Essa pessoa é um sábio. Como a gente chama ele? Talmid haham. Ei, por que não haham? Por que não sábio? Talmid é aluno. Aluno sábio? Ele não é um aluno sábio, ele já é um sábio. Talvez essa pessoa tenha alunos. Tem que imaginar um grande, o Ravová de Yosef, Zichão Libraha, algum outro sábio muito grande. Ele sabe tudo. Talmid haham, um aluno sábio, ele devia ser um sábio. Haham, por que a palavra talmid? Meus queridos, a Torá está ensinando para a gente que o maior haham, o maior sábio, é aquele que é um talmid, que é um aluno. Aquele que quer sempre aprender, aquele que quer sempre mais. É isso mesmo. O maior sábio, aquele que sabe tudo, é um expert em muita coisa, ele ainda é chamado não de haham, ele é talmid haham, um aluno sábio. Por que aluno? Ele não tem mais professor, ele já é himself o professor. Resposta, meus queridos, é que toda pessoa precisa aprender. O maior haham do mundo, ele ainda é um talmid, um aluno, haham, sábio. E sobre esse assunto que a gente vai falar agora, não existe alguém que poderia ser sequer chamado de o haham, que ele sabe tudo. Qual que é o assunto? É o seguinte, como sempre, a gente fala sobre um tópico só, uma ideia monumental. Nós tivemos quatro imaot, que são os pilares matriarcas do nosso povo. Sem elas, não tem Benen Israel, não haveria povo Yehudi. Em contrapartida, nós tivemos três avot, três patriarcas, Avraham e Tzhak Yaakov. Estranho. Se temos quatro imaot, deveríamos ter quatro avot, quatro patriarcas. E, na verdade, a gente só teve três. Escutei uma vez que Esav deveria ser um dos patriarcas. Então, a gente deveria ter Avraham, Tzhak, Yaakov e Esav. Porque, em correspondência a Sará, Rifká, Rahel e Leá, quatro patriarcas para quatro matriarcas. Ou seja, todos os dias na Midá, o link impactante, a gente diria Eloqueno veloquiavoteno. Como a gente fala todos os dias. Elohei Avraham, Elohei Tzhak, Elohei Yaakov e Elohei Esav. Que a gente não fala mais Elohei Esav. Nunca falou. Porque Esav, meus queridos, perdeu a oportunidade, a mega oportunidade, não de estar somente na Midá, de ser um dos quatro avot. O quarto dos avot. A pergunta é o que não deu certo. Será que tem algo para aprender disso? E o quê? Meus queridos, a Shinshwan Refail Hirsch tem um comentário sobre o Humash. E só dá para falar o que a gente vai falar hoje, no começo do Shur, porque ele falou, era um grande sábio, então a gente pode se aventurar, repetir, da melhor forma possível, o que ele falou. Diz ele o seguinte, O que aconteceu de errado com Esav, que ele deixou de ser o irmão gêmeo de Yaakov, quando se diz também em respeito a Aruha Newt, a espiritualidade, a ser um dos avós, um dos patriarcas. O que não deu certo. Diz lá o verso o seguinte, Yaakov, que virou dos patriarcas, é o único que tem sua figura gravada no trono celestial de Akadosh Baruch Hu, é chamado Ishtam Yoshevo Halim. Yaakov era uma pessoa íntegra, uma pessoa tranquila, uma pessoa completa. Yoshevo Halim sentava nas tendas. Óbvio que tendas que eram essas, tendas do quê? De falafel, tendas de shawarma, tendas de beckgamon, gamão, sheshbesh, não. Diz Rashi, tenda da Torá. Então, Yaakov, na verdade, se a gente puder falar de um jeito e não for feio, ele é aquele menino, aquele jovem, que depois virou o grande Yaakov Avino, que a vovó adorava falar para ele, Abu Sakana. Ou quando alguém passava na rua, falava, olha que tzadik. É isso mesmo. Que fofo. Mas, na verdade, Yaakov era aquele homem que andava nos moldes. Tinha um molde. As fábricas de carro têm moldes para fazer as peças. Depois o robô vai lá e prende as peças. Yaakov era o gigante, um talento grande, indiscutivelmente, mas era uma pessoa que nasceu nos moldes e seguia o molde de fabricação. Yaakov era aquela pessoa que entrou na primeira lista no que se chama hoje em dia Yeshiva Lemetsuyanim. A Yeshiva para os topes. Na minha Yeshiva só tem pessoas topes. Essa Yeshiva, Yaakov fazia parte dela. Seria, na verdade, em comparação, para quem não conhece muito Yeshiva Lemetsuyanim, né, Leavdir, óbvio, comparando, mas sem querer comparar, a USP das Yeshiva. Harvard, Surbonda das Yeshiva. Yaakov entrou na primeira lista. Yaakov era Istamio Shevolim. Era aquela pessoa que sentava na frente da escola, na carteira, ele anotava cada palavra, tinha caneta azul, preta, lápis, grifava. Yaakov era aquela pessoa, meus queridos, que era aquele aluno que toda escola sonhou e sonhou em ter. Só que ele tinha um irmão. Só que não era somente um irmão, era um irmão gêmeo, chamado Esav. E Esav não era exatamente assim. Esav era bem diferente. Esav era Ishtzai, era um caçador. Pessoal um pouquinho mais corporal, menos intelectual, mais física, mais energética. Ele não conseguia sentar na frente da carteira da escola. E Esav, melhor dizendo, Esav fazia parte da turma do fundão. É isso aí. Diz Ravir, nós temos dois filhos, criados por Itzhak, o grande Tzadik, e de novo, a gente só se aventura a explicar dessa forma, porque a Virch contou pra gente, e a Torá conta pra que a gente possa aprender de erros pequenos de Tzadikim pra colocarmos nós no século XXI em prática. Voltando, Yaakov era o menino da primeira filha. Era aquele aluno que todo mundo sonha em ter. Esav sentava no fundão, chegava atrasado na aula, Esquecia o material. Esqueci que hoje tinha prova. Esse era Esav. Corria, ia de um lado pro outro. Gostava de chegar suadão do recreio. É isso mesmo, esse era Esav. Diz Ravir, teve um problema aqui. Itzhak educou. Itzhak e Rivka educaram Yaakov e Esav da mesma forma. Diz Ravir, os dois foram colocados, essas são as palavras dele, ele escreveu a obra dele sobre o rumash em alemão, mas hoje em dia já tem tradução pro hebraico e até tem pra inglês. Diz Ravir o seguinte, o que aconteceu foi que Esav e Yaakov foram tratados da mesma forma. Diz Ravir, isso fez com que Esav se perdesse e não fosse o quarto dos avós? E não dissemos hoje em dia Elokei Avraham, Elokei Itzhak, Elokei Yaakov, Elokei Esav. Porque a gente não fala na Amidah todos os dias Elokei Esav, porque Esav não foi um dos avós. E por que não? Porque Rivka e Itzhak fizeram um pequeno erro de tratar Yaakov, que era o Tzadik, o Tzadik, como Esav. E Esav como Yaakov, sentar na mesma carteira, na mesma estrutura. Ou seja, já que o Shur de hoje à noite é sobre hinur, sobre educação, e esse é um tema, meus queridos, que ocupa tempo na cabeça de pais de família, de Rabanim, de Keylot, de pessoas, profissionais de escolas, profissionais do ensino, e ninguém é expert. Todo mundo em hinur tem que ser um Talmid para virar um Chaham. Sempre aprender para ser sábio. O primeiro ponto quando se fala de hinur, e é muito importante, é saber que nossos filhos, nossos alunos, nossa Keilah, nossos funcionários, o que for, são diferentes uns dos outros. E não dá para tratar os dois iguais, ou os dez, ou os vinte, ou quem for iguais. O ponto não é somente perceber que eles são diferentes, isso já requer uma grandeza, não se enganar, o ponto é aceitar que eles são diferentes, e tratá-los cada um da forma com a qual ele é. E não como eu gostaria que ele fosse, que às vezes, sem querer, óbvio, a gente acabe escorregando nessa armadilha. Dois irmãos são diferentes, dois irmãos gêmeos, Jacob e Sav, eram muitos diferentes, mas foram tratados iguais. Diz Ravir, um erro fatal. Dois alunos na escola, que são diferentes, e entre parênteses, diga-se, numa escola, numa classe de 15 meninos, 20, os 20 são diferentes, porque não existe duas pessoas iguais. Nas palavras da Agmará, da mesma forma que o semblante da pessoa é diferente, assim também, a ideia, a forma de pensar, o emocional, o intelectual da pessoa, ele é diferente. Então, nós nos deparamos numa casa com filhos, numa sinagoga com uma Keilah, numa escola com alunos, não com 20 alunos, com 20 mundos dentro de uma classe, por exemplo. É isso mesmo. Tratar eles da forma que eles são, não como nós imaginamos ou gostaríamos que eles fossem. É isso mesmo. Porque, pessoal, prestem atenção, tentem pegar um piloto de Fórmula 1, melhor que existe, aquele que entra lá na corrida e o pessoal já fala, ó, a corrida já está quase ganha antes de começar, porque o cara, o piloto é muito bom. se a gente pegar esse mesmo piloto e pedir para ele pilotar a gente num avião São Paulo-Miami, provavelmente melhor que a gente não esteja num avião. Por quê? Mas ele é um ótimo piloto. Sim, de Fórmula 1, sim. Mas de avião deve ser algo triste. Ou se a gente pegar o camisa 10, o artilheiro do futebol, não de um time da Copa do Mundo, o melhor jogador da Copa do Mundo e falar para ele, uau, Habib, você é um show de futebol, um show de bola e pegar e der outra bola para ele, uma bola de beisebol, por exemplo. Esse show de bola viraria um show de vergonha, mas não é um show de bola, não, era um show de futebol, não de bola, porque se fosse no beisebol não daria certo. Cada pessoa tem uma caída para alguma coisa, alguns para futebol, outros para beisebol, outro piloto de Fórmula 1, outros, e aí os exemplos correm infinitos, quase que. O problema é não enxergar as diferenças ou tratar duas pessoas como se fossem iguais. Diz Ravir, foi isso que fez Esav se perder, porque ele foi tratado igualzinho a Yaakov. A grandeza é tratar cada pessoa no seu formato, o melhor do que ele ou elas são. Isso vale para tudo, hinur, casamento, tudo. Olhem que curioso, a gente tem no Shulchan Aruch, no Código de Leis, quatro tomos, quatro sessões, que falam sobre assuntos diversos, Cachrut, Tufilin, como sócios que querem dividir uma empresa, tem que dividir mesmo monetariamente, isso tem no Shulchan Aruch também, tudo, qualquer tipo de assunto que a gente pode imaginar tem lá dentro. Agora, tudo não, quase tudo, sério? sim, tem um tópico que é muito importante, fica fácil de adivinhar hoje, e esse tópico não existe Alachot sobre ele. Alachot, o quê? Hinur, não existe. Por que tem Alachot de Tufilin, Cachrut, Shabbat, Nidá? Coisas importantíssimas. Mas espera aí. E Alachot, Hinur, que lugar do Shulchan Aruch está? Não existe um Simal no Shulchan Aruch, Alachot, Hinur. Tem leis de como os professores têm que se comportar Alachot al-Mutorá, com os alunos. Mas não tem Alachot de Hinur. Por que não tem? A resposta talvez seja o que a gente está falando agora. Porque não existe a capacidade de escrever Alachot Hinur. Tufilinda, porque todos os Tufilind têm que ser pretos. E tem que ter um Shin de quatro pontas de um lado e o três do outro. Shabbat em qualquer lugar do mundo depende do pôr do sol. Vinte minutos antes ou dezoito depende do costume é obrigado acender as velas de Shabbat. Não muda. Hinur é tão importante. É a continuidade do povo. É o que a gente deixa no mundo. E sobre isso não tem leis do Shulchan Aruch? Não. Why? Lama, porquá? Porque não existe Alachot, Hinur uma vez que cada pessoa é diferente. Não dá pra ter one size fits all. Por isso. E olhem que interessante. Desde o começo Hashem deu algumas dicas. Olhem que curioso. Rivka pra Yaakov pra Yitzhak e Rivka. Olhem que curioso. Rivka quando estava grávida famoso passou que conta pra gente ela passava na frente do Beta Midrash da casa de estudo e a barriga dela sacudia quando ela estava grávida. O bebê queria sair. Está pronto pra sair. Entusiasmado pra entrar na casa de estudo já. Porém, quando ela passava na porta de uma casa de idolatria a barriga dela também chacoalhava. Então, Rivka falou peraí ele vai ser Mr. Beta Midrash alguém que estuda ou Mr. Avodazara idolatria? de se ele ficar a tal ponto Lamazeanohi? Eu tanto queria ficar grávida eu não era fértil mas grávida de alguém que vai dançar nos dois casamentos se eu não quero. Curioso isso. Ela ficou confusa. Ela foi pra um dos grandes sábios da época e responderam pra ela Rivka não se preocupa. Não é um bebê que é uma coisa de tarde uma coisa de noite ele vai mudando. Não é isso. você tem dois filhos aí dentro. Ou seja Rivka foi avisada desde o começo você tem dois povos dois bebês duas vidas aí dentro completamente diferentes uma da outra. um é Abu Sakana um é o Tzadik de nascença e o que a gente ensinar pra ele esse Yakov ele vai querer mais é aquele que faz a lição aquele que só tira 10 na prova e quando tira 9,9 ele fala ai fui muito mal esse é Yakov é aquele que chega antes da tu filar pra falar Corbanot é isso mesmo é aquele que quando termina a aula ele vai atrás do professor no corredor pra fazer mais uma pergunta enquanto os outros alunos já estão correndo pro recreio é isso mesmo só que tem outro aluno que talvez seja um tipo de Atsav apesar que Atsav na verdade tinha um potencial gigante mais uma vez era aquele que senta no fundo da sala de aula lá atrás é isso mesmo é aquele que senta lá atrás é aquele que está sonhando quando vai tocar o sinal da hora do recreio não aguentam mais ficar na sala de aula o que deveria ter acontecido com Atsav Atsav devia ter sido visto como aquela pessoa que é mais corporal também é intelectual também é capaz óbvio que Atsav não poderia fazer Helul Shabab nem idolatria nem nada disso mas Atsav devia ser visto como talvez uma parte do que Davi da Meleher um rei um rei que comandava guerras era Tzadik certeza mas comandava guerras cuidava do patrimônio do povo cuidava da parte financeira do povo pessoal pra ter alguém sentado no Kolel mérito gigante e merece que a gente tire o chapéu pra aquela pessoa que está abrindo mão de muita coisa pra sentar isso da Torá tem que ter alguém que ajuda ele tem Issachar e Zevolun tinha que ter algum tipo de Issachar e Zevolun entre Iacov e Esav não pra eles dois pro mundo pra Bené e Israel houve uma pequena falha a partir de Tzhakir e ficar de não perceber isso de tratar os dois igual disse Zravish e quando a gente não percebe ou percebe mas não atua que os dois são diferentes não respeita as diferenças e trata eles conforme o que eles são não que eu quero que eles sejam infelizmente não temos Hinur temos Hurbar uma destruição é incrível isso eu quero que meus filhos sejam médicos talvez um vai querer talvez outro não eu quero que todos sejam businessmen se forem Esfaradib talvez alguém vai querer ser profissional liberal não dá pra o que eu quero é o que eles querem por isso que no mundo tem muitas profissões no mundo de Torá tem muitas Eschivot cada um qual é a melhor Eschivá depende pra quem qual é a melhor profissão depende pra quem porque fiquei pensando se a gente for olhar com carinho na nossa comunidade em qualquer lugar do mundo tem gente que escuta em diversos lugares em qualquer lugar do mundo temos pessoas que são pilares na comunidade ajudam sustentam de alguma forma dão tempo ou dinheiro ou os dois ou carinho tudo olha que interessante não necessariamente muitas dessas pessoas são aquelas pessoas que sentam na frente que anotavam cada palavra nada contra porque não mas a turma do fundão às vezes pode estar sustentando muitas comunidades das formas que eles são de acordo com o temos que saber é difícil isso ver neles o que eles são não que nós gostaríamos que eles fossem porque senão eles não vão ser nada e tratar eles desta forma duas peças fundamentais do quebra-cabeça Yakov e Essav mas cada peça tem um design diferente tratar Yakov com o mesmo molde de Essav ou vice-versa também foi um crime talvez difícil obrigar todos Eudim a se vestir como eu estou me vestindo agora de camisa branca e gravata para algumas pessoas talvez a camisa polo difícil falar que a Shem vai chegar depois de 120 anos bem vividos e perguntar para a pessoa será que você usou camisa branca ou listrada se você estourou uma estivá e é camisa branca e você é assim por que não mas não dá para todo mundo ter que ser igual todo mundo tem que seguir mas não ser igual porque nós não somos iguais aquele estereotipo que às vezes a gente requer isso não pode ser porque as pessoas não são iguais e quantas vezes a gente repete esse mesmo erro meus queridos algumas pessoas por exemplo alguns filhos adoram cantar na mesa de Shabbat fiquei pensando com muito carinho alguns exemplos adoram você começa a cantar ele vem junto ele continua cantando outros preferem uma pergunta desafiadora da Parashah a música de Shabbat não chama nada a atenção outros nem um nem outro preferem ajudar para preparar a mesa de Shabbat é isso aí agora sábio é o pai sábio é o Rav sábio é o diretor da escola sábio é o professor da classe que ele consegue olhar sábio é o patrão da empresa também que ele consegue olhar para quem gosta de música Shabbat dá para ele esse privilégio quem gosta de arrumar mesa quem gosta de falar do Vartorá e cada um ser diferente todo mundo participa porque tem espaço para todo mundo optimizar o potencial que ele tem da forma que ele é e para isso a gente precisa ter muita criatividade mas eu acho que todo mundo é criativo todo pai e mãe por nascença já é criativo esse Shio não é só para pai e mãe como a gente mencionou alguns exemplos mas se a gente puder exemplificar aqui para ficar mais fácil com pai e mãe todo Shio todo pai e mãe melhor dizendo ele é criativo provo para vocês fácil uma criança está com seis, oito, dez meses de idade está começando a comer alguma coisa já não está se amamentando talvez ou com um ano ou a idade que for começando a comer a sopinha e a criança não quer comer a sopinha o que a mãe faz ou o pai faz olha o aviãozinho olha o caminhão é isso aí e por aí vai caminhão, trator cada um e depende da criança um vai falar o trator um vai precisar de um barulho outro de outro a criatividade nós temos é usar ela primeiro detectar cada um o que que é segundo agir conforme isso requer meus queridos muita muita sabedoria muita coragem e ser verdadeiro olhem só que bomba de verdade bomba mesmo a última vez que Riffka aparece no Sefer Torah a última vez acabou the end a última vez que a matriarca Riffka aparece no Sefer Torah qual que é? nunca tinha prestado atenção nisso nunca pensei nisso e é sempre bom aprender para a gente ficar cada vez mais talmid para depois Bezerat Hashem virar um haham esse é o Passuk que é a última vez que Riffka aparece na Torah agora preste atenção em Yaakov ve Esav que era a mãe de Yaakov e Esav essa é a última vez Riffka que foi a mãe de Yaakov e Esav viu uma explicação bárbara poxa vida é a última vez que Riffka aparece no Sefer Torah por que que o Torah fala para a gente que Yitzhak mandou Yaakov para a casa de Lavan Betuel que eles eram o que? é Yaakov e Esav por que para contar para a gente que a mãe de tudo isso é Yaakov e Esav mas para que que conta sobre Riffka que era a mãe de Yaakov e Esav a gente já sabia disso a resposta meus queridos dizem Rahamem para a gente o maior louvor de Riffka foi que ela terminou a vida dela conseguindo perceber a grandeza que Yaakov tinha e que separado Esav tinha ela conseguiu ser M Yaakov V Esav assim termina o Passuco M Yaakov V Esav a gente sabia que ela era mãe de Yaakov e Esav diz o Passuco não é isso não é o DNA que a gente veio contar ela conseguiu entender e praticar exercitar isso nos filhos em Yaakov e Esav um teste dificílimo apesar que eles eram simetricamente opostos um ao outro ver detectar enxergar perceber e tratar cada um deles conforme o que eles são Yaakov acompanhem comigo no fim da vida deles ele deu uma Brajá para as tribos cada um dos filhos que no futuro seriam as doze tribos eu sempre tive uma dificuldade que talvez hoje a gente consegue entender um pouco melhor por que Yaakov esperou até o fim da vida para dar uma Brajá para cada uma das tribos por que podia ter dado uma Brajá antes para esperar até o fim da vida eu sempre tive essa pergunta para dar uma Brajá para os filhos podia ter dado uma Brajá antes a mesma Brajá que ele deu no fim da vida uma Brajá muito poderosa que desce no meio da vida esperar o último dia da vida o fim para dar uma Brajá para cada um dos filhos eu acho que depois do que a gente está vendo agora talvez a resposta seja o seguinte Yaakov quando foi dar uma Brajá para cada um dos filhos está escrito no Sefer Torah Ishkebir Hathó cada um recebeu a Brajá conforme o que ele era fiquei pensando vi um pouco disso no Navir mas essa parte que a gente vai adicionar aqui ele não fala mas talvez a gente vai se aventurar a falar porque ele demorou tanto tempo meus queridos para dar a Brajá para cada uma das tribos porque só no fim da vida talvez seja porque Yaakov falou o seguinte agora que eu já vivi agora que eu vivi minha vida inteira com experiência de vida com sabedoria com idade eu consigo detectar exatamente 100% o que cada um é Yaakov sabia o poder da Brajá dele se ele desse uma Brajá tipo A para alguém que é sangue tipo U outro tipo não ia dar certo tipo B não ia dar certo então Yaakov falou eu vou esperar o último momento possível onde eu vou ter a certeza máxima de conhecer cada um dos meus filhos para poder dar a Brajá para eles para a eternidade que serão as 12 tribos do que ele é Ishkebricható e cada um teve uma Brajá diferente nenhum dos dos 12 filhos ou 12 tribos tiveram a mesma Brajá um virou businessman bem sucedido óbvio cumprindo o Shabbat tendo a destacar estudando um pouco de Torah também diariamente rezando com Minha no question o outro foi sentar no Colet Yaakov percebeu isso conforme o que ele é Yaakov deu a Brajá para ele para um deu uma chuteira para o outro deu uma luva de beisebol como se fosse para o outro deu um taco de beisebol cada pessoa é diferente para o outro uma raquete de tênis porque cada um é diferente havia uma vez uma coisa que me chamou muito a atenção o Majgiach da geração passada Majgiach é o homem do RH vamos traduzir assim na Zeshivot o Majgiach da geração passada inquestionavelmente foi Ravoube Zichron Libraha quando se fala de livro de Musaar e se fala de Aleixur o autor dos dois tomos do Aleixur Shlomo Volbe foi um aluno Draveruham de Mir lá em Mir já na Europa e muitos de nós talvez eu tive a oportunidade de escutar o Shur dele em Seudash Lishit no fim do Shabbat em Kol Torá o filho dele a gente imaginaria que fosse um mini Ravoube por exemplo um exemplo que talvez todo mundo conheça Ravoube Yosef Zichron Libraha tem um filho tem alguns filhos Shibadu Lechaim Tovim Ave Arochim que filho dele um dos continuou que o pai é ele Shon Letzion Tamit Raham gênio gigante sábio muito mais do que gênio é estudioso aplicado se esperava talvez que o filho do Ravoube também fosse um outro masguia meus queridos o filho desse grande homem tinha um sonho ser piloto de avião no Tzvah Haganah Leisrael piloto de avião na aviação israelense algo de errado com isso? claro que não mas não é o masguia não é o que eu pai sou olha que interessante isso faz esses homens serem maiores ainda quando a gente aprende mais ainda Ravoube entendeu percebeu e agiu conforme escutem só quando esse filho entrava na Yeshiva onde Ravoube sentava na primeira cadeira lá na frente no pódio e esse filho entrava com roupa de soldado bastante distoava da vestimenta daquelas centenas de alunos de camisa branca com ou sem chapéu terno com ou sem gravata mas não com aquela roupa verde seria mais ou menos com todo o respeito só para que a gente possa entender entrar num casamento vestido de roupa de palhaço não tem nada a ver com a ocasião todo mundo de roupa branca entrar alguém com todo o respeito sem desmerecer claro que não mas distoa muito com roupa uma roupa de exército é muito diferente meus queridos e o filho de Ravoube sentava atrás para não chamar atenção Ravoube fazia a questão de fazer assim com os dedos isso mesmo chamar o filho mais para frente e falar vem vem e o filho dele sentava lá na frente perto do pai o filho falou que apesar que ele sabia que ele era muito diferente do pai caminho completamente diferente cada um com seus méritos o filho nunca se sentiu um Bedeavad em hebraico ou um segunda classe ou um segunda divisão o pai não me fazia sentar lá atrás com vergonha porque ele entendeu que esse é o meu eu esse é o melhor que meu eu pode produzir isso é entender e agir conforme queria dar um passo adiante falando de Rino meus queridos é o seguinte viu uma vez que um vendedor de roupa de pets pet aquelas lojas de pets ele tinha um cliente esse cliente ele chega e fala eu quero comprar uma roupa para o meu cachorro óbvio o vendedor foi oferecer roupa para ele para ele não quer dizer para ele comprar para o cachorro e começou a olhar essa aquela achou uma que ele gostou eu quero essa que tamanho o senhor escolhe pegou um tamanho pequeno falou acho que eu preciso maior maior não acho que vai ficar muito grande pequeno o vendedor ficou um pouco confuso falou olha eu quero muito te ajudar tive uma ideia o cliente falou como traz o teu cachorro aqui a gente experimenta e você já compra certa pronto e aquele cliente falou não posso o vendedor falou mas por que não falou não posso rabi me traz o cachorro aqui a gente experimenta e você compra senão você vai ter que levar trocar falou não posso mas por que não diz o cliente para o vendedor eu estou fazendo aniversário dele e é festa surpresa ele não pode saber meus queridos é isso aí o que a gente aprende dessa história fora o bom humor que é muito importante sempre é que os tempos mudaram entender não só que as pessoas são diferentes mas os tempos onde nós éramos crianças e hoje nós éramos criança versus se a palavra certa versus em comparação vai com hoje são tempos completamente diferentes os tempos mudaram a moda mudou a decoração mudou a tecnologia mudou e eles também mudaram igual que a gente precisa detectar a diferença entre um e outro a gente precisa também detectar segundo passo o mesmo tema ainda de Rinor a diferença que existe entre a geração passada 20 anos atrás eu gostaria até dizer 20 dias atrás porque já muda tão rápido com hoje é isso mesmo mesmo nas escolas as aulas eram de uma hora viraram 50 minutos hoje em dia na maioria das escolas são 45 minutos tem escolas na Ásia que fazem a aula de 30 minutos porque as pessoas não conseguem mais se concentrar os tempos mudaram antigamente não tinha celular hoje tem antigamente joguinho que tipo de joguinho já tinha e qual o tamanho de um joguinho hoje em dia o que é a vida de um jovem sem um joguinho antigamente todo mundo pegava ônibus hoje em dia ônibus para muitos jovens virou algo que talvez é parte do museu é parte da enciclopédia que nem existe mais quantas vezes por ano muitos viajavam de avião para fora do país quantas vezes por ano por década talvez hoje em dia viajar para fora do país é igual fim de semana para montanha para qualquer lugar é isso mesmo é verdade isso prova para a gente mais do que sempre que os tempos mudaram e se os tempos de fato mudaram e nós continuarmos tratando eles funcionários filho esposa crianças que e lá o que for da cabeça que era antes nós estamos perdendo uma coisa importante porque cada um tem que ser tratado do jeito que ele é e do jeito adicionando agora o segundo ponto que a geração é isso mesmo porque se a geração mudou a gente precisa mudar também é isso mesmo antigamente um pai falava para o filho que nota que é essa que nota que você tirou hoje em dia a mesma frase é dita para o professor que nota é essa que você deu para o meu filho isso mesmo nova geração nova geração requer de fato um novo trato meus queridos isso mesmo conforme a geração nós precisamos lidar com aquelas pessoas que estão à nossa volta isso é verdade mais uma vez para patrão funcionário tudo crianças o que for quem estiver junto com a gente isso mesmo ver a diferença da pessoa tratar eles não não segunda divisão igual a esse é o melhor que você tem é isso que eu quero de você estou orgulhoso de você do jeito que você é de fato vai ficar porque cada um tem um potencial brilhante dentro dele segundo ponto é entender a diferença de uma geração para outra ah na minha época isso dava certo porque agora porque agora não é a mesma época é justo por isso na minha época quando era pequeno a gente ganhava uma amizade tão pequena e já era suficiente porque agora boa pergunta a resposta já está na pergunta porque agora não é a nossa época os tempos mudaram agora quando se fala de rinur é impossível no nosso estágio final aqui meus queridos do nosso aprendizado junto é o seguinte pular esse ponto e com isso nós finalizamos Adam Arishon tudo começa e tudo termina lá muita sabedoria em Bereshit Adam Arishon tinha tudo quando ele foi criado Hashem deu para ele antes do pecado está escrito que os anjos Agumara conta para a gente que os anjos traziam para ele carne e vinho não sei que carne não sei que tipo de corte mas era aquele corte que você mais gosta aquele corte é filé mignon não aquele filé mignon de brincadeira é o de verdade filé mignon caprichado vinho assim de envelhecido muito tempo aquele caprichadíssimo de repente só o sombra e água fresca para Adam Arishon ele ficou no paraíso que de fato como a gente fala até hoje é lindo é um paraíso é talvez para a gente poder ter uma ideia aquelas pessoas que vão de lua de mel hoje em dia cada vez para um lugar mais exótico mais bonito mais espetacular paraíso era mil vezes mais do que isso só que eu tenho um problema com tudo isso que eu queria compartilhar com vocês a Shem chega para ele e fala Rabi você tem tudo do bom do melhor espaço esposa lugar tudo suave o mais gostoso o sonho de consumo de qualquer pessoa um problema só tem uma árvore entre paredes que era tudo menos maçã aqui no Hollywood tudo menos maçã tem uma árvore voltamos que você não vai poder comer mas que sem graça por quê? chega para uma criança e fala para ele olha hoje eu tenho aniversário fazer aniversário do jeito que você mais gosta você gosta do Mickey Mouse vai ter Mickey Mouse balão vermelho teatrinho futebol tudo e aí o pai e a mãe fazem tudo para a criança de repente a criança não pode comer brigadeiro e no centro da mesa do aniversário tem um prato de brigadeiro que a criança adora mas não pode comer não coloca o brigadeiro lá tira o brigadeiro porque Hashem colocou o brigadeiro para Adama Lichon e falou para ele não come aqui tem uma lição morna não para Adama Lichon para a gente Hashem está ensinando para a gente meus queridos talvez o seguinte que Adama Lichon eu quero que você tenha prazeres muito prazer curta muito a vida desfrute mas para isso tem uma árvore que você não vai poder comer tem um brigadeiro lá na mesa que você não vai poder comer mas por que colocou lá Hashem deixa sem porque Hashem falou para ele conta para a gente eco faz eco no século 21 nós precisamos ter limites nós precisamos ter limites é isso mesmo a gente fala no começo da tufilah no korbanot o motar a damina beema o que o homem tem a mais o motar a mais a damina beema o que ele tem a mais ayn ayn em hebraico é lo não é o poder de falar não é isso mesmo meus queridos de fato grande é aquele adulto mesmo que consegue falar não para alguma coisa para algum valor que ele tem quando ele está com os amigos não se envergonha fala olha eu sei falar não eu sei me posicionar e falar não isso é um ser humano um animal não sabe fazer isso essa é a virtude maior que um ser humano tem cada um com seus valores agora todos jovem hoje está numa escola mesmo que ela for judaica ambiente protegido vamos chamar de alguma forma ou outra amanhã esse mesmo jovem vai estar no trabalho na faculdade aonde ele estiver no mundo que não é um mundo mais judaico com pessoas de diferentes valores e ideias o homem de verdade que a gente tem que sonhar em criar é aquele que vai saber falar não não para talvez drogas não talvez para bebidas não talvez para Hilul Shabbat cada um no seu nível e já nem sei qual que é o nível porque a gente vive num mundo e a gente é afetado por tudo independente do nível religioso a gente vê a gente acaba um pouquinho sendo afetado assim é o ser humano grande é o ser humano que sabe falar não agora para que eu possa falar não como uma criança que virou adulto eu preciso alguma vez na minha vida ter escutado um não o que nós chamamos em português de limites e o que é muito escasso em pais no século 21 porque muitas vezes a gente escuta os pais falarem olha eu gosto tanto dos meus filhos e se eu começar a colocar limites eles vão achar que eu não gosto mais dele ou dela e vão acabar procurando outra coisa aí na rua então eu prefiro ficar com amor meus queridos isso não é amor isso é amor com respeito porque quem ama tem que limitar óbvio que com sorriso óbvio que não é tudo não mas tem que ter limite isso foi a primeira coisa que a Shana ensinou para Damarichon porque como que um homem vai falar não amanhã quando ele estiver na vida se ele nunca escutou um não nunca escutou um não como que ele vai falar não como que uma criança meus queridos que tem 18 anos de idade e ganha um carro de não sei quanto vai saber falar não amanhã quer dizer que ele precisa ganhar um carro 1.0 quebrado cada um conforme os seus meios que a Shana dê mais para cada um mas de novo peraí agora não deixa daqui a pouco ele melhorar um pouquinho aí você dá um carro melhor ele participa um pouquinho 10% sei lá será que eu tenho que dar tudo para ele porque quem recebe tudo depois amanhã falar meu filho não sabe escutar um não na vida no trabalho no mundo de a Shana é verdade porque eu nunca ensinei talvez um não para ele quando a escola fala não eu vou lá brigar com a escola meus queridos o não é saudável o não é a musculação emocional que a pessoa precisa com carinho e com bom senso óbvio dar para os nossos filhos isso mesmo sabe que eu vi uma pesquisa curiosa eu fiquei surpreso da veracidade dessa pesquisa porque a pesquisa diz que 25% dos jovens no Brasil são dependentes de celular ou joguinhos e que se a gente tirar isso deles eles ficam agressivos isso mesmo agressivos e entram em pânico surto eu achei que era muito mais e não é só com jovens é com adultos também pessoal quanto a gente consegue falar não para o nosso celular gibor valente é aquele homem que vai dormir aquela mulher que vai dormir ele próprio e os filhos por favor coloquem o celular no modo avião porque eu mando no celular e o celular não manda em mim no shabat quando for apertar o botão de off para o celular fala habibi eu mando em você bye bye puft você veio para o mundo celular smartphone para servir o smart man e não smartphone servir o dumb man um bobo é isso mesmo o não faz a gente sorrir mais viver melhor é isso mesmo meus queridos para que haja um filho numa casa tem que ter um pai e uma mãe pai e mãe são figuras de limite e carinho óbvio mais do que limite mas junto com isso tem que ter limite não um em vez do outro não existe isso as crianças não conseguem se controlar sozinho se nós não impormos limites porque ele não se controla porque ele é uma criança ele não sabe ele precisa de limites quem ama limita obviamente que com carinho com paciência e tefilá porque tudo vem de Akadosh Baruch Hu e Hashem quer que a gente faça a nossa parte meus queridos a gente vai ter Bezerdashem filhos brilhantes mesmo mas Akadosh Baruch Hu fala eu quero a tua ignição eu quero a tua pai mãe patrão RAV diretor de escola professor ignição dá o teu start entenda que eles são diferentes trata eles lechatrila seis estrelas como os diferentes não segunda divisão entenda que a geração mudou e por favor imponha limites porque eles querem eles precisam e nós também precisamos disso sendo bons exemplos e com essa história a gente termina um aluno que estudou lá vamos chamar ele de Elial nome aleatório mas a história é verdadeira começou a chegar tarde para o estudo tarde para reza tarde para tudo para o Shiur para tudo o Ra falou para ele olha por favor tenta chegar na hora você está dando um mau exemplo para os outros por favor uma vez duas vezes dias semanas meses o Ra falou para ele olha você vai ter que falar com o diretor da Ischivá o Roche Ischivá Rav Hutner o Roche Ischivá de Haim, Berlim ele bate o aluno bate na porta do Rav Hutner meus queridos e o Rav Hutner fala para ele sim o que você faz aqui o aluno fala mal sei eu mas não queria estar aqui mesmo então diz o aluno para o Rav Hutner mas vim porque meu Rav mandou vir aqui o Rav Hutner pergunta para ele o Roche Ischivá e por que seu Rav te pediu para vir aqui me conta eu quero saber para poder saber como lidar com a situação ele falou por que porque eu chego tarde no Shiur tarde no Seder saio antes não faço nada direito já me avisaram algumas vezes e eu não estou indo para frente e aí o Rav fez uma pergunta brilhante para ele e com isso a gente vai terminando por que você chega tarde pergunta inteligente e o aluno falou porque eu durmo tarde o Rav falou uau e por que você dorme tarde Habib disse o aluno porque eu adoro tocar trompeta é isso que eu curto tocar fico tocando eu saio longe lá e toco a minha trompeta Rav Hutner fala para esse aluno vai para o seu quarto pega o seu instrumento e traga ele imediatamente para mim ele não saiu cabisbaixo falou pronto o meu melhor amigo que era o meu instrumento meu companheiro eu vou perder ele volta correndo para a Vult ele fala Rav está aqui eu entendo o senhor está certo eu não tenho nem o que dizer Rav Hutner fala para ele senta aí toca para mim uma música o menino falou toca o que Rav? sim uma música você conhece algum nigurno alguma música judaica toca para mim o menino falou claro Rav começou a tocar Rav Hutner falou uau como você toca bem você toca muito bem e eu acho que você tem que continuar tocando mas não na hora do ceder vamos combinar o horário até que horas você pode tocar e eu vou te pedir um favor disse Rav Hutner para esse menino com isso a gente termina eu quero que você venha todo o Rosh Chodesh o primeiro dia de cada mês tocar o seu instrumento aqui na minha sala porque eu gostei tanto que isso vai fazer o meu Rosh Chodesh ser diferente e disse esse jovem contando essa história se hoje eu não sou Mechal El Shabbat se hoje eu sou um jovem que adora a Torah adora a música é porque Rav Hutner me entendeu da forma que eu sou e fez eu me sentir de fato aquele tocador de instrumento todo Rosh Chodesh para o grande Rav Hutner Rosh Chivah de Haim Berlim muito boa noite a cada um de vocês que a Dojo Baruch Hu faça que as nossas plantas os nossos filhos nossos alunos possam semear da forma mais brilhante possível com o que eles são boa semana e Shavua Tova a todos 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 e Shavua Tova a todos